Minha coisa é tão ruim que o filtro não tá entrando aqui ó Não tá? O meu tá, eu tô toda filtrada gente Eu tô filtrada gravada assim, eu não sei como é Ah gente, tá linda aqui Claro, olha só Ué, mas nunca pensei em não fazer isso com nós Gente, que pele Gente, olha Depois de ver a Taylor Swift Olha só hein gente O show da Taylor Swift nesse final de semana Atraiu aí pessoas que digamos assim não eram pra tá andando juntas Porque na Fazenda 15 o André esteve presente ali Muita gente shipava o casal André e Raquel Cheirazade Mas agora o que tudo indica Senhora Dani Vinicius e Raquel Cheirazade são amicíssimas aqui do lado de fora da Fazenda ao Vivo E estavam juntas curtindo o show, aproveitando a noite Fazendo o que a gente sabe fazer de melhor aqui no Brasil Que é se divertir Mas eu quero saber a sua opinião Esses dois aí já estão mais do que passado do ponto né Eu acho que a Dani Vinicius e o André terminaram só pra caso ele se queimasse lá dentro Se cancelasse E agora ela voltou Botou a cara Que era porque o rapaz não tá cancelado Então vou ajudar ele a ganhar e vou pegar uma boquinha aí junto né E aí